O Cristiano é ruim para tratar um peixe, sabe, tratar não, isso ajuda, é para o país, é para a cerveza, oh meu Deus, esse é do interior, esse é, é mesmo, parece do interior, além do horizonte, há um lugar. Esse é o resultado, olha o Jesus, olha o Jesus, ele é um pouco mais grande, esse é o mais grande. Por esse momento, o Cristiano vai ter um peixe de mão, velho, de mão, acredito, é verdade, irmão, velho, você vai ter aonde, diga qual a sensação de pegar um peixe de mão, de pescar, diga, filma aí o peixe, filma o peixe. É um casas, olha o siliconário, olha o que ele tem de mudar e de charities, olha o que ele tem de melhorar e violar arroaches Acha a mobil tria, olha o que ele tem que jogar e intrigar um peixe!